Bom dia, aliás um dia lindo, olha que sol Trouxe hoje para vocês uma nova receita de sabão Eu adorei fazer sabão, então estou aqui de novo partindo para a quarta receita Um sabão de coco verde com limão Então vamos lá? Facinho Peguei, fui lá na pracinha, tomei dois cocos E tirei o coco, olha só Raspei um pouco aquela pelezinha marronzinha que ficou E deu mais ou menos duas xícaras Então vou bater no liquidificador duas xícaras Com mais 150ml de limão espremidinho, limão puro 200ml de álcool E 250ml de vinagre de álcool Botei tudo aqui e vou bater Fazer barulho? Bem batido Passo para a minha vasilha Estou fazendo aqui na janela aberta para arejar Porque agora eu vou mexer com a soda Então, meio potinho de soda Dessa mais simples que a gente compra, não precisa ser aquela da internet Vou abrir e viro bem devagar para não sair muita fumaça Que o cheiro é muito forte, gente Muito cuidado Botei a luva porque é perigoso E o cheiro é forte Vou misturar Quando a soda estiver completamente dissolvida Eu vou acrescentar um litro e meio de óleo e bater Óleo de cozinha e peneirei para tirar a sujeirinha do óleo Agora eu vou bater com a batedeira Até ele dar uma engrossada Caso eu não queira bater com a batedeira Vai com a colher de pau Batendo Até ele endurecer Ó, já bem mais grossa Já passo agora para a minha vasilha E agora vai descansar por 10 dias para ele endurecer Tcharam! Daqui a 10 dias mostrarei Tchau! Bom dia! Continuando com este dia lindo Só que estamos já no dia 2 O sabão Ele... Eu nunca mostrei isso aqui em vídeo Mas ele soa um pouco, ó Ele sai um pouquinho do óleo Então, até ele endurecer, ó Ele ainda tá... Ainda não tá completamente duro Então ele vai eliminando o óleo Esse óleo eu vou jogando fora Então eu vou desenformar ele Ó, e ele ainda tem bastante óleo Isso aqui eu limpo e jogo fora Já não guardo mais Agora eu já vou aproveitar e cortar Eu já corto E conforme... Ó, ele tá mole Ele tá fácil de cortar Então faço aí o corte do tamaninho que você quiser Vou cortar dessa vez um pouco menor Para variar Então agora eu vou Durante esses 10 dias Secando esse óleo que ele vai sorar Ó, limpo aqui Seco Como ali já caiu bastante óleo Eu vou trocando de bandejinha E vou secando todo esse óleo Até dar os 10 dias E ele está durinho, bonitinho, pronto para uso Beijo Fiz dessa vez o sabão De coco verde Com limão Olha só O sabão Ele não ficou totalmente duro Ele tá assim Mais ou menos Ó, dá pra... Ele tá duro Mas dá pra apertar E ficar a marca do meu dedo Então Não ficou aquela pedrona Como ficaram os outros Ele na hora que eu utilizei Para lavar roupa Ele dissolveu bem rápido Ele... Acho que ficou aguado Ele rapidinho dissolveu Mas ele é muito bom Eu fotografei antes E olha só Esse meu avental que era bem sujinho As banchinhas dele saíram Tinha umas manchas bem feinhas Essa camisa aqui Que tinha umas manchas De umas bolinhas Que é mancha de fruta Não saiu A mancha de fruta continuou Essa camisa aqui Que tinha umas manchas Que eu não sei qual era a procedência Saiu, ó Ficou branquinha Ó Essa outra camisa aqui Ficou bem branquinha Bem bonita E a minha toalhinha Cheia de bolor Continuou com o bolor Não saiu Irei para a caça A tirar o bolor da toalhinha Vou achar ainda uma receita Eu gostei do sabão Não testei ele Lavando louça Porque acho que não deu tempo Mas ele é bom Só não rendeu muito Ele logo se acaba Essa receita Do sabão de limão Com coco verde Depois que ela ficou pronta Eu já estava conversando Com a Miriam Mandou mensagem para mim Através do vídeo Do sabão de amaciante E a Miriam Me deu uma dica Super interessante Da porcentagem Da soda Para utilizar Para fazer o sabão Então existe um cálculo Para fazer Da porcentagem da soda Para você utilizar A quantidade de óleo Para que não fique Muita soda A ponto de estragar a roupa Nem estragar as mãos Tinha uma amiga minha Que sempre me trazia Sabão para utilizar Eu não conseguia Nem segurar o sabão Porque eu achava Que a soda Já queimava a minha mão E todos esses Que eu fiz Eu não tive esse problema Lavei roupa Numa boa Não queimou a mão Não fiquei com alergia Nada Então esse sabão Esse O de coco O de amaciante Os outros que eu fiz Eu lavei louça e roupa Numa boa E não tive nenhum problema Com as mãos Então eu acho Que realmente Essa soda Que eu usei É de baixa porcentagem Mas como a Miriam Me passou esse cálculo Eu vou colocar na descrição Do vídeo Este cálculo Para que Se você for fazer Uma receita diferente E você não tiver A soda Que esteja sendo indicada Então você usa A outra Tá bem? Um beijo gente Até a próxima Se gostaram do vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Um beijo 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 Obrigado.